A casa de carne e costelão é a melhor da região, atende bem excelente Eu quero que a minha palavra venha, porque o homem é competente A minha palavra venha, porque o homem é competente A outra folia também, pela fé que vocês têm, vai conservar na patente Maurício, coitê de paixão, com carinho e muito amor, não dá pra mim no batente Eu desejo boa jornada, uma vela caminhada, com território e ente Eu quero que a minha palavra venha, porque o homem é competente A minha palavra venha, porque o homem é competente Quando foi dia 14, esse povo a gente espera, para sentir um encontro, essas bandeiras tão belo Quando o tempo é cada festa, eu retorno pra São Valente E no próximo ano eu quero, está junto novamente No próximo ano eu quero, está junto novamente Eu vou me acelerar, deixe o povo americano, pra ver a que a gente ama Eu quero...